Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Regi Responde e separei duas perguntinhas que não é bem duas, né? De duas vai ser destrinchada aqui porque me fizeram três, duas, três perguntas embutidas em uma. Então eu poderia passar aqui um bom tempo falando, né? Vocês sabem que eu já faço vídeos que acabam ficando longos porque eu sou detalhista, falo demais, enfim. Vou tentar ser rápida, mas vai ser difícil porque o tema é um pouco extenso. Então a primeira pergunta que eu recebi aqui da seguidora é atitudes que você admira e detesta em um homem. Gente, primeiro de tudo, o que eu vou falar aqui, minha opinião pessoal, meu gosto, minha maneira de pensar. Não tô aqui pra julgar ninguém, quem foi diferente, cada um sabe da sua vida, né? Cada um tem seu jeito de ser, certo ou errado, mas cada um tem seu jeito de ser, não vou julgar ninguém. É minha maneira de pensar, é o que eu admiro ou o que eu detesto em um homem, não é isso que você quer saber? Então é minha opinião. E outra coisa, aparência física, situação financeira, idade, nada disso importa. Nada disso vai influenciar nesse admirar e nesse detestar. Então são coisas totalmente separadas. O que eu admirar num homem não tem nada a ver com aparência física, idade e situação financeira. E vice-versa também, o que eu não gosto, né? O que eu não admiro. Então, o que eu admiro num homem? Eu acho que o que qualquer mulher iria admirar, né gente? Um homem educado, gentil, respeitador, que valorize a mulher, que respeite a mulher, que seja fiel, que não tenha vícios, né? Não tô aqui pra julgar, né? Os vícios que cada pessoa tenha, mas eu não gostaria, né? De estar com uma pessoa que tenha vícios. Porque eu também não tenho nenhum vício. Que seja um homem religioso, eu sou católica, então claro, o casal ele tem que combinar, né? Então, que fosse católico como eu. Enfim, um homem carinhoso. Quem que não gosta de carinho? De dar e receber carinho, né? De amar e ser amado. De respeitar e ser respeitado. De ser fiel e também ter fidelidade no relacionamento. Honestidade. Gentileza. Independente de relacionamento, a pessoa ser gentil, ser humilde. Um homem romântico. E, gente, não tem exemplo melhor. Tivemos aí, né? Dia de São José. Um homem. Nós, seres humanos, temos que nos espelhar, nos inspirar na Sagrada Família. Homens se espelhando em São José, que foi o melhor marido, né? E as mulheres se espelhando em Nossa Senhora. Nossa Maria Santíssima, né? Claro, não somos santos, mas tentar chegar o mais próximo disso, né? Fazer o bem, valorizar a família, um respeitar o outro. E, claro, seguindo os ensinamentos, a palavra de Jesus, né? A palavra de Deus, enfim. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Com as nossas falhas, com os nossos erros. Não somos santos, mas buscamos esse caminho. E tentar que, da maneira mais próxima disso, a gente consiga levar a família nesse caminho de Deus, de santidade, de fazer o bem, de evangelizar, de praticar as coisas certas, né? E, falei tudo isso que eu admiro em um homem? Ou seja, o contrário disso é o que eu não gosto, né? Então, o que eu detesto no homem? O que eu não admiro? Mentira. Eu aprendi, gente, eu fui criada, né? Meus pais sempre me ensinaram isso. A verdade, por mais dura que seja, ela deve ser dita. Sempre. Então, eu não escondo nada, eu sou super transparente, claro, nunca sou grosseira com ninguém, vou sempre medir palavras pra não machucar as pessoas, mas a verdade tem que ser dita. Você não pode ficar tendo segredos, tentando tapar o sol com a peneira, né? Tem que ser claro, sincero sempre. Então, admiro a sinceridade e sou totalmente contra a mentira. Então, mentira de todo tipo, ela é terrível. Homem mentiroso, homem grosseiro, é terrível em qualquer situação, né? Seja em amizade, seja na família, em parentes e principalmente, falando, né, de relacionamento. Grosseria, gente, principalmente em público, de toda forma de grosseria, é terrível. E em público mais ainda. Eu já citei várias vezes isso aí, né, aqui nos vídeos, de você criticar o outro, isso no relacionamento ou em amizades, em convivência. Toda crítica, ela vai render. Ela vai magoar. E se for em público, pior ainda. Então, casais, não sejam grosseiros. Tanto o homem quanto a mulher, tá, gente? Vale para os dois. Estou respondendo aqui em relação ao homem porque foi o que me perguntaram, mas vale também o contrário. Grosseria, mentira, a pessoa ser arrogante, aquela vaidade, não estou falando vaidade física, de cuidar, como disse, cuidar da sua carcaça. Cuidado que Deus fez. Não, não estou falando disso. Claro que todo exagero, né, é errado, mas vaidade, o ego da pessoa. Só pensar nela, ela achar que ela é o centro das atenções. Ela não se importa de ferir os outros. Contanto que ela esteja bem, sabe? E é pecado, né? Tudo isso é pecado, né? O que mais, gente? Homem que tenha vícios. Não admiro, né? Então, no caso, seria na categoria detesto. O que mais? Não ter diálogo. Diálogo é fundamental. Eu já falei isso aqui também em vídeo. Pior coisa que tem num relacionamento, a pessoa do nada ser bipolar, assim. Eu não estou falando de doença, de problema a ser tratado. Estou falando de essas coisinhas de personalidade, essas picuinhas. Que a pessoa não quer dialogar, foge da situação, não sabe lidar com aquela situação. E daí, sabe, dá aquele coice, né? Fica pisando na pessoa porque não quer conversar. Não estou nem falando de discutir relação. É conversar, dialogar. Do nada vira a cara, do nada fica esquisito. Não fala o porquê que está esquisito, o que está acontecendo. Vale para o homem e para a mulher, né? Lembrando, tudo que eu estiver falando aqui vale para o homem e para a mulher. Mas estou falando de homem porque foi o que me perguntaram. O que mais? Joguinhos. Tem muitos casais aí que eu acho também ridículo. Ficam de joguinhos. Ficam de querendo provocar ciúme um no outro. Ou então estão numa festinha, numa confraternização. E um ignora o outro. Estão separados ali. O cara está cuidando da mulher, está de olho. Mas ele ignora. Ele conversa com todo mundo. Ele se mostra. Está de olho na mulher. Olha para ela, mas faz de conta que ela é invisível, né? Não dá atenção. E todo mundo ao redor está percebendo isso. E depois tem os comentários do povo. Nossa, você viu? Está um clima ruim entre eles. Está acontecendo alguma coisa. Devem ter brigado. Aí já começam a criar histórias também, né? É ridículo. E ciúminho, né? Também. Provocar ciúme um no outro. É ridículo isso. O homem que faz isso. A mulher que faz isso. É relacionamento. É parceria, gente. A partir do momento que não está tendo essa parceria. Não está tendo essa união. Essa conexão. Não tem relacionamento que vai durar. Se você está tendo essas atitudes no seu relacionamento, pode ter certeza. É daí para pior. Uma hora um lado vai se encher. Porque são atitudes que vão realmente desconectando o casal e destruindo. Tudo que você não alimenta, você não cuida, uma hora vai se perdendo, né? Então, valorizem essas atitudes de cuidado com a relação. É fundamental. Bom, vou passar para a próxima pergunta, senão vai ficar muito longo. A próxima pergunta. Você gosta de festa e de dançar? E como lida com o assédio masculino? São três perguntas, né? Aqui. Sim e não, né? Gosto de festa? Gosto no sentido de festa, sim. Festa de igreja, como eu já falei. Festa em família. Mas se o sentido de festa que você está falando for balada, sair com amiga, amigos, essas coisas. Não curto. Nunca gostei. Sou assim. Não vou mudar. É meu jeito. Não sou de balada. Nada disso. Agora, ir para um show acompanhado de um familiar. Enfim, legal. Ir para um retiro. Ir para uma festa de igreja, que eu amo, né? Inclusive, teve a festa de São José. Quem não viu ainda e quiser acompanhar. Minha mãe gravou bastante coisa no santuário do São José do Caponraso. Então, foram oito vídeos, né? Oito partes que eu separei no Instagram. Então, podem acompanhar lá os vídeos. Dancei, curti ali com todo mundo. Estavam os padres, seminaristas, as amizades paroquianas, né? Toda a comunidade ali que a gente já conhece, tem amizade. E eu frequento várias igrejas. Então, a igreja que eu tiver, não é que eu só frequente aquela que eu moro ali. Várias igrejas de Curitiba, região metropolitana. Eu amo festas de igreja. E é uma festa saudável, né? Você curte ali, está só a família. Tem gente de todas as idades, de criança até os idosos. É muito bom, gente. Uma festa com respeito. Então, é lindo, né? Eu amo festas assim. E gosto de dançar, com toda certeza. Eu não consigo escutar uma música e ficar parada, né? Ai, gente, eu amo dança. Todo tipo de dança. Eu já falei até em vídeo também. Não sei se eu... Acho que eu falei em vídeo e escrevi também. Eu já fiz vários tipos de dança. Fiz balé, hip hop, dança moderna. Enfim, dança de salão. Vários estilos, né? Então, eu amo dança. Sempre gostei. E aproveito esses momentos de festa, assim, pra poder dançar um pouco mais. Porque, às vezes, em casa, quando é adolescente, pré-adolescente, né? Você dança mais em casa, tem mais tempo. Mas, depois que tá adulto, você não vai ficar dançando em casa à toa, sozinha, né? Apesar que eu sempre tento interagir, brinco, danço em casa também com a família. Mas, é uma coisa que vai diminuindo quando você vai ficando mais velha com a rotina, com as outras responsabilidades, né? Mas, é uma coisa muito boa você curtir com a família. Aproveitar todos os momentos em família. É bom demais, gente. E como que eu lido com o assédio masculino? Sempre tem, né? Aqueles que são um pouquinho... Passam dos limites, né, gente? Que não... A maioria se dá o respeito. A maioria percebe que não tem abertura. E que não... Eles não se chegam porque sabem que não tá dando trela. Porque isso vale muito... O homem e a mulher. Se o outro lado perceber que tá dando abertura, a coisa flui, né? Agora, se a pessoa se dá o respeito, tem... São... Não digo poucas, mas... Não vai ser a grande maioria que vai... Extrapolar e chegar e assediar mesmo abertamente. Existe? Existe. E como que eu ajo com isso? Sou educada, escolho palavras, não gosto de magoar ninguém. Mas eu sou direta. Eu não dou abertura. Eu corto mesmo. Agora, a maioria respeita. Então, graças a Deus, a maioria respeita. Mas sempre vem aqueles que são mais atirados, né? Então, é isso. É você se dar o respeito. Gosto de dançar. Gosto de festas, assim, em família. Ah, mas você não iria numa festa, numa balada, alguma coisa, um dia? Até poderia ir, se eu estivesse acompanhada, né? Assim, de família, com a minha família. Agora, de sair, assim, com amigos, amigas, pra curtição, isso não combina comigo. Bom, tentei resumir o máximo. Não sei se tá longo o vídeo. Mas é isso. Um beijão.